Te amo, Deus Sua graça nunca fala Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Diga, és fiel, és fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Com todo o fôlego que tenho Com todo o tempo Com todo o tempo Com todo o tempo Tua bondade Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Tua bondade Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Eu cantarei, eu cantarei Eu cantarei da bondade de Deus Amém